Ih, e qual é, Vitinho? Você não pode mais aparecer assim de repente, não. E se eu tivesse... Tadinha, Noah. E assim é a visão do inferno. Só quero deixar uma coisa bem clara. Essa casa continua sendo minha. E vocês dois não passam de um casal de sem sepultura invadindo o túmulo alheio. Ah, entendi. Você tá crendo que a gente paga aluguel, é isso? Bastou entender, nunca foi o seu forte. Fica na turra. Vitinho, fala lá o que você veio fazer aqui. Fala. Se você me chama mais uma vez de Vitinho, eu torço o seu pescoço que nem o de uma galinha. Ô, Amelie, quer deixar o Vitinho em... Desculpa, desculpa. Quer deixar o Victor em paz, Amelie? Eu prefiro a companhia dos ratos do que a de vocês. Eu só vim pegar o meu retrato da Cissa. Olha! Que incrível! Victor, você está sorrindo. Eu pensei que você só mostrava os dentes quando ia morder alguém. É, Amelie. Eu tô realmente muito feliz. Porque finalmente eu encontrei e engravidei uma mulher linda e maravilhosa. Cissa, minha amada, está grávida. Eu vou ter um filho perfeito que vai ser o maior vampiro de todos os tempos. Não sei não, viu? Amelie, eu tô com... O que você quis dizer com esse não sei não? Bom, eu acho que é melhor você esperar o teste de TNT pra saber se realmente o filho é teu. A Cissa tá namorando o Roger. Esqueceu, Victor? É verdade, hein, Victor? É verdade, hein? E olha, surfista vive na água. Mas não nega fogo não, hein? Ah, não, sem o Zeca eu não vou. Não vai ter a menor graça. Eu também não vou sem o Gui de jeito nenhum. Meninas são muito chatas. Ninguém merece. Calma, gente. A mamãe quer que todo mundo vá, TNT. Ah, mas eu não vou. Ela vai entender. Eu vou fazer uma última tentativa de animar o Zeca. Vai que ele muda de ideia. Eu também queria animar o Gui. Mas eu fico sem graça. Deixa comigo, TNT. Eu já sei até um jeito de tirar aquele moleque da casa. Ai, já vi que a gente só vai pra praia no pôr do sol. Engagerando. Sabe que eu nem tinha pensado em ir à praia hoje, né? Mas o dia tá tão bonito que eu mudei de ideia. Por que você não vem com a gente? Ah, sabe o que até que eu gostaria? Se as crianças quiserem, eu vou. Ai, eu sou tão feliz, Lívia, que eu sou capaz de fazer qualquer coisa hoje. Me dá vontade de sair pulando, que nem criança. Nossa, e qual o motivo dessa alegria toda aqui que aconteceu? Ai, é que... Ai, eu vou te contar logo que eu não tô aguentando mais segurar. Eu e o Augusto vamos nos casar. A gente só não marcou ainda a data do casamento, mas eu tô tão feliz, Lívia. É uma sensação tão boa. Puxa. Que bom. Que bom. Quer dizer que meu amigo... Parabéns. Os seus merecem ser muito felizes, Matilde. É que ele já tinha me pedido em casamento duas vezes, sabe? Mas... Mas, sei lá, eu tinha medo de aceitar. Agora eu decidi. Decidi. E acho que a gente tem que ter coragem na vida, senão não anda pra frente, né? Claro. Claro. Quando a gente gosta, a gente quer mais. É estar junto com a pessoa o máximo possível, né? O Augusto teve muita sorte de ter encontrado uma mulher como você. A sorte foi minha. Eu duvido que exista no mundo um homem mais carinhoso, mais honesto, mais homem que ele, sabe? Fico feliz por você.